Eu deixei até ele ligado, porque eu queria que vocês ouvissem o ronquinho desse Opala, que é um Comodoro SLE 6 cilindros, original de plaqueta, um dos últimos suspiros do Opala, carro super confortável, baita desempenho, que eu vou mostrar para vocês aqui no Autos TV. Opala Comodoro SLE, é uma versão clássica do Opala, que nessa época já era um carro com 20 anos de idade, já era um carro antigo para o padrão brasileiro, para o padrão nacional daquela final da década de 80, a hiperinflação, poucas novidades no mercado, concorria com o Santana, posso até dizer também que com o próprio Monza, com a linha do Ford Del Rey ali, aqueles carros que já eram todos meio antigos para a época, mas o Opala ainda era um clássico, era um carro com tração traseira, era um carro bem gostoso de guiar, e nessa versão aqui é uma rara configuração dele. Nessa época ele já tinha passado por mais um facelift, em 1980 ele mudou, ganhou a cara quadrada ali na metade dos anos 80, trocavam a grade, trocavam os faróis e mais para frente fizeram outras modificações no Opala. E essa versão, ela está abaixo da Diplomata, que era a topo de linha, a mais cara, e ele tem algumas coisinhas a mais. É, ele tem uma mudança clássica, né, que muitos fãs de Opala mexem, fazem nesse carro, que é usar e trocar as rodas do Diplomata, né, uma roda bem bonita, ele tinha uma roda diferente na época, mas essa era uma troca muito comum, essa cor também é super comum no Opala, mas esse carro, ele é um Comodoro SLE, era a versão mais cara dentro da linha do SLE, e é um carro todo original, como vocês estão vendo aí, polainas, lanternas, faróis, emblemas, ele tem essa traseira bem integrada, que eu acho muito legal para mim, é a mais bonita, foi até o final do Opala, né, detalhes, ó, Cibier Brasil é original, todos os faróis e lanternas deles são originais. Aqui na frente a mesma coisa, grade, faróis, ó, tudo original, Cibier Brasil, então para quem curte um clássico com originalidade, ainda com motor seis cilindros, essa é uma excelente opção. Vou mostrar aqui para vocês, bom, o Opala, o espaço interno, né, que era bem, bem bacana, um carro muito confortável, né, diferente do Monza, que estava dominando bem as vendas naquela época, o Opala era uma alternativa mais clássica, um público mais velho, mais conservador, que queria o espaço do Opala ainda, ele ainda vendia muito bem, né, então ele tinha essas coisas modernas, essa maçaneta era moderna para a época, aqui dentro, ó, o carro está ligado, a linha clássica do painel do Opala, totalmente quadrado, um painel completo, vocês estão vendo, ó, conta-giros, velocímetro, ele acelera muito gostoso e balança também, velocímetro, temperatura, combustível, aqui buzina, ali luzes de farol, sempre um botão redondo na GM, a chave clássica do Opala, esse aqui tem até a travinha carneiro, muito comum na década de 80 e 90, aqui o rádio não é original, é um rádio início ali dos anos 2000, né, e esse carro aqui tem direção hidráulica, foi um opcional, né, da época, direção hidráulica, não tem ar-condicionado, mas ele tinha isso aqui, ó, relógio Quartz, né, um relógio digital, isso era a sensação nos anos 80, e o câmbio dele na versão 6 cilindros, ó, 4 marchas, 4 marchas manual, aqui o painel dele, o restante das forrações, ó, tudo íntegro, alto-falantes Pioneer, os bancos originais da linha do Opala, o cinto já retrátil, né, e esse é o Comodoro SLE. Bom, aqui dentro do capô a gente tem o clássico motor 6 cilindros em linha do Opala, tem uma receitinha extra aqui, né, nesse motor, ele tá com um comando diferente, com um desempenho bem legal, mas ele é um carro que tem esse balançar, né, carro com motor grande, tem esse balançar, essa vibração, carro que acelera muito, eu vou andar, vou mostrar pra vocês, e com um ronquinho muito gostoso também, né, vem aqui atrás, aquele ronquinho encorpado, né, é uma delícia, é uma delícia, é um carro muito gostoso. Na virada pra 1990, né, a Volkswagen ia remodelar o Santana, depois ia vir o Versalys, a Fiat, ia vir com o Tempra, então modernizou muito a linha dos carros naquela viradinha pros anos 90, 1990 e em diante, e aí é que o Opala realmente sentiu o peso da idade, a GM trouxe um carro muito legal pra substituir ele, que era o Ômega, né, o Ômega Absoluto, e ali no comecinho dos anos 90, o Ômega ia ser um dos modelos mais caros à venda no Brasil. Começaram a vir os importados, Alfa Romeo, depois BMW, depois Mercedes, e aí o público que tinha grana, que comprava carros clássicos, acabou indo pra linha importada, e dos carros mais modernos, né, Santana, Versalys, Tempra, esses outros concorrentes da época, e o Ômega reinou absoluto por um bom tempo na linha da GM. E você, ainda curte o Opalão? Curte, se inscreva aí no canal, deixe seu comentário se você tem alguma lembrança com esse carro, e agora a gente vai dar uma volta com ele. Bom, o que chama atenção aqui no Opala sempre foi aquele torque, aquela força, né, do motor sem cilindros, ele nem é muito potente, né, mas pra época era um carro esportivo, né, um carro com tração traseira, um carro com motor sem cilindros, que bebia combustível, quem comprou esse carro aqui não tava ligando pra isso, né, motor seis cilindros, bebia, e nessa época era já aquela questão de combustível bem caro, né, mas um carro muito estável, excelente pra viajar, confiável, e o Opala era um carro de baixa manutenção, não era caro manter um Opala, né, então, pra quem já conhecia o carro, era o mesmo carro, com a mesma fórmula mecânica, só que aprimorado, mais equipado, só que aqui tem uma preparação, a receitinha aqui, leve de preparação dele, deixou ele mais forte, ó, mais gostoso de andar, você sair puxando o carro, vai que vai, mas chama atenção que é um carro bastante estável, não muito, né, vocês sabem que de curva é mais ou menos, tem que ter um pouco de controle, e bastante cuidado, mas assim, viajar com um carro desse mesmo, com quatro marchas, como o motor puxa bem, ele trabalha bem aliviado, então, o Opala sempre foi um clássico da GM, eu gosto muito, eu vou continuar passeando com esse aqui. Esse carro aqui, ó, ele tinha quase todos os itens, né, eram vendidos sempre separados, trava elétrica, a travinha era aqui, trava elétrica ele tem, quando anda ela trava, aqui, desembaçador traseiro, é um item que foi colocado, o rádio também que ele tinha, depois foi trocado, e a direção hidráulica, que também não é muito comum, mesmo nessa época, não é todo carro que tinha não. Pra quem nunca dirigiu um Opala, né, um quatro marchas, você sempre estica mais as marchas, porque na verdade, esse câmbio aqui, ele é um câmbio de três marchas, com overdrive, é um câmbio antigo, aí a quarta marcha, é uma sobremarcha, na verdade, então, na prática, você vai andar com ele, em terceira e em quarta, só se estiver em alta, em alta velocidade. Mas um carro gostoso, você dirige mais próximo, né, na linha do Opala, ele tem o painel, mais avançado aqui, né, mais quadrado, próximo dos comandos, e um carro muito gostoso, de acelerar, tanto que fez, sucesso aí, ao longo de tanto tempo. E aí 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 E aí